e fala turminha jóia hoje eu tô com esse telefone da intel braz aqui ó modelo é ipr 8000 já comecei a desmontar ele que o rapaz chegou aqui falou assim né você vai ser só uma soldinha quebrada aí porque ele teoria que liga teoria que não teoria que liga teoria que não aí eu mexo no cabelo volta a funcionar pelo que o cliente falou que trouxe aqui então pensei ah então vou desmontar e fazer a solda para ele aqui ó só que eu abri turma não é solda quebrada então já deixei no jeito para me mostrar para vocês o sintoma e o que pode ser como é que vamos testar isso aqui então primeiro já pus aqui né a fonte alternada aqui a entrada de 220 tá no jeito eu já deixei na lâmpada em série por segurança só para me testar aqui tá o 220 vai na tomada e a lâmpada em série eu uso em todo equipamento que eu vou pôr na tomada só para testar é um plug que um fio vai direto para tomada e o outro passa outro outro fio passa pela lâmpada caso tiver curto por aqui a lâmpada vai ficar acesa e não vai vai estourar nada e aqui tá escrito fone mais fone menos liguei aqui fone mais fone menos e vamos para o teste quando eu pulo aqui eu coloquei na tomada nada acontece não liga e eu já mexi 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 não liga pode e ele disse que tinha hora que ligava hora liga hora não liga hora liga mas aqui não ligou tudo aí para ter certeza uma coisa que tá chegando tensão aqui na entrada vou medir aí tem 220 aí então tá entrando eu tava medindo aqui as outras tensãozinha não tem tensão lugar nenhum mas aqui dá para ter uma ideia mais ou tá vendo eu vou deixar aqui eu vou tirar da tomada tirei ó tirei da tomada tensão zero vou pôr na temar na tomada de novo dá 700 milivolts quer dizer então tá entrando energia aqui tá passando lá pelos diota transformadorzinho tá oscilando só que parece que tá fraca a fonte não tá gerando a tensão necessária eu ainda não sei quantos que tem que dar aqui mas é na faixa de 12 porque aqui tá falando 18 né é na faixa de 12 volts que tem que dar no secundário aqui mas eu desaparei mas aqui não dá quer dizer tirei da tomada de novo né vamos tirar da tomada e eu vou pegar agora e vou injetar 18 volts aqui ó então tá aqui tá escrito fonte então ver se esse bicho tiver com defeito na fonte vai funcionar por aqui né e vai funcionar porque eu não sou instalador de interfone eu só entendo de eletrônico aqui um pouco então mais ou menos eu sei só que eu não sei o funcionamento lá eu já regulei a fonte bancada tá ligado aqui para 18 volts né coloquei ali 680 miliamperes 680 miliamperes 18 volts lá em riba beleza vamos ligar eu eu deixo a corrente bem baixinha que eu faço tiver curta aqui a fonte ali entra em proteção e não quer mais nada vamos ligar ó ó quando eu liguei aqui já funcionou aperta aqui ele para de cantar mas ó tá saindo som chega chega aqui mais homem ó tá apertando aqui no cadeado ele faz barulho aqui chegando aqui ele tava chiando quer dizer que o alto-falante aqui tá funcionando agora não quer chiando agora não quer pegar interferência mas quando o chia é porque tá funcionando o som é isso que eu queria mostrar mas quer dizer tá funcionando com os 18 volts aqui então pode ser que seja defeito na fonte mesmo na entrada de tensão ali então bora abrir ver que que foi ó aperta aqui o alto-falante responde só não sei porque que parou de chiar aqui é igual quando a gente chega microfone perto de caixa de som que faz viiii tava desse jeito beleza por aqui funciona por aqui funciona e por aqui não funciona vamos ligar de novo então beleza sabendo disso por fora aqui eu já sei que o secundário aqui tá tudo funcionando pode ter defeito no primário na entrada de 220 por ali ó e aí como a gente tem que ter o oi meio treinado já então quem trabalha nessa área esse aqui eu já tava que eu falei que você já tinha tava aberto aqui eu abri para mim poder ver se tinha solda quebrada nesses dois pontos aí eu lavei aqui com escovinho tínio porque quando a gente é a primeira vez tem umas manchinha branca não vi solda quebrada aqui turma e eu prestando atenção olhando procurando alguma falha não sei se é impressão minha mas esse capacitor aqui ele tá levemente barrigudinho só de leve olha os outros aqui tá até meio afundadinho para baixo mas esse não ele tá levemente meio gordinho aí eu vou tirar ele para testar eu falei ah mas eu vou aproveitar e fazer o vídeo aqui pode ver que não tem nem sinal de solda aqui ainda eu vou fazer vídeo que se for culpa desse capacitor aí ó galera já fica sabendo aí então antes de mexer nele eu vou medir ver se ele tá carregado né porque eu não sei ó não tá carregado porque que eu sei que não é diodo pode ser que não seja diodo oscilador aqui porque quando eu ponho a tomada turma deu aqui esse pulso de 700 milivolts aqui ó aqui né deu os pulsozinho aqui de 700 milivolts ó então quer dizer tá tentando trabalhar o negócio só que tá fraco aqui ó e o que faz a fonte ficar fraca esse capacitor faz esse pequenininho ali ó eu vou tirar esses dois para mim para a gente medir isso beleza tá esperando o fete sol desquentado então aqui vamos tirar o capacitorzão aqui como ele tá descarregado tem um midi antes tem por isso que eu já encostei dos dois lá do terminalzinho aqui ó se a gente fizer aí sem saber que ele tá descarregado dá pipoca aí vou tirar ele eu gosto de ir puxando porque os folhinhos é muito fininho né se for só no sugador de solda aqui ele não consegue desentupir desentupir mas o sugador de solda bom desentupir pronto como eu já tô cismado com esse carinha aqui vamos logo medir é de 10 micro 10 por 400 dá uma descarregada aqui aí turma tá danada ó por isso que tem que ter por isso que tem que ter aí as vistas treinada para a gente poder ver só qualquer leve leve inchaça assim qualquer coisinha a gente já tem que tá aquele capacitor não tá certo esse pequenino aqui eu vou tirar ele só por via das dúvidas mesmo ele é de 1 por 50 só para confirmar mas o creio que né ele não vai tá ruim não mas ele é responsável por dar partida no CI né fazer o CI oscilar aqui ferro agora tá mais quente aí o trem saiu fácil agora esse pequenininho aqui é tipo pra dar partida no CI ali vai trabalhar ele que acorda o CI ele também não tá legal não ó tá dando acesso tá nem medindo turma ó esse aqui ele faz esse CI trabalhar o CI oscilar aqui para o transformador CI é capacitor de partida do osciladorzinho que eu costumo chamar né não sei esse aqui ó ele armazena os 300 volt retificado da rede né então os dois aqui ó faz a plaquinha ficar fraca sem potência né vamos pegar os capacitor novo ali já volto peguei aqui os capacitor no outro então esse aqui é 1 por 50 bem miudinho né eu só tenho aqui 1 por 100 volts até que a tensão aqui turma a tensão maior e até melhor né que o capacitor aguenta até 100 volts esse pequenininho aguenta até 50 volts né esse aqui ganha esse aqui ganha até 100 é importante manter só os microfares aqui que os engenheiros montou a placa né os microfares é importante manter esse aqui tá dando 986 0.986 quase 1 esse pequenininho vamos ver se ele mede alguma coisa agora não mede mais nada esse pequenininho realmente tá ruim esse aqui ó de 10 por 400 também tá zerado eu falei né aqui a tensão pode subir esses micro a gente tem que tentar manter isso só que eu não tenho de 10 por 400 então aqui vou ter que parar a língua um pouquinho por de 15 mas como aqui ele tá na fonte filtrando os 300 volts do primário da fonte não tem tanto perigo não vou ter que dar ligação pronto quando eu conversava no telefone aqui já fui encaixando também esse aqui ele é mais gordinho mas só deixar ele mais longe da placa um pouquinho aqui ó pra não ficar pressionando demais esse outro pequenininho aqui ó aí dá certo bora soldar esse carinha aqui que eu acho que vai funcionar hein eu gosto de colocar e contar uns 3 segundinho aqui que pra solda pra dar tempo da solda entrar dentro da placa turma e atravessar pro outro lado que essa placa aqui é de camada ó e aí dá um preenchimento bom de solda dentro do furinho né porque o fogo do capacitor é dos dois lados não é igual aquelas placas que é que é só um lado que tem as trilhas de soldar o capacitor não aí ó aí ó solda passa daqui passa por dentro da placa e sai um pouco por ali no terminalzinho dele pra ficar um negócio mais garantido né olha lá o pequenininho também soldando o lado negativo desse tá marcado na placa turma pra não ter aquela tintinha branca lá é o lado negativo então bora cortar isso aqui limpar e ligar já vou voltar com ele de uma montadinha ali pra gente testar senão vai ficar muito comprido aí o vídeo só põe na caixinha aqui ó e limpar aqui engatei aqui de noturn fone mais fone menos né e aí tá certinho já pus aqui alternada do mesmo jeito lâmpada em série né bora ligar e aí ó turminha já funcionou de primeira agora chiou igual tava querendo fazer aquela hora ó tem que pôr no gancho e tirar ele deu uma chiada aqui tá funcionando ó pega os capacitor mesmo deixa eu ligar de ligar ele se não o povo achar que eu tô ficando doido mas o que que esse cara tá querendo com chiada deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio de chiar aqui ó é tô ficando doido mesmo aqui achei ó essa chiada aqui turma isso aqui significa que tá funcionando alto-falante aqui tudo certinho beleza então fiquei mais essa dicasinha ocupada aqui ó se gostou aí toma se inscreva mais dica ó e até o próximo pepininho fui ah tá esquecendo de mostrar também a lâmpada não pode acender a lâmpada apagada a lâmpada tem que ficar apagada beleza tudo bem tá é